Oi pessoal, tudo bem? Helene Francisca, olha a gente aqui de novo, gente, e vamos ensinar agora nesse vídeo a fazer uma cenoura tão fofinha, tão lindinha, que você pode fazer ela só a metade, colocar em decoração, tudo bem, tudo ótimo, pode colocar metade das cenouras dentro de um saquinho, gente, a criatividade pode rolar daí por diante, beleza? O importante é saber fazer, o mais importante é saber que é muito fácil de fazer e outra coisa mais que super pau e importante é que é um face venda top da galáxia. Vamos aprender agora? Então cola na minha e vamos aprender a fazer essa cenoura que você vai ver que é um face venda daqui, vem. Então gente, vamos lá, a BWB tá cheia, cheia de novidades e tem essas formas que são maiores, são profissionais, eu super indico pra você que vai fazer um face venda aí nessa Páscoa e demorou pra você adquirir essa forma aqui, tá? É a SP413, são cenouras, gente, olha, que show! E o mais legal, eu vou fazê-las maciças, tá? Porque eu vou colocar elas em metade mesmo, eu não vou unir uma à outra. De repente eu faço uma, vai, pra vocês verem como fica legal, mas eu vou fazer uma de metade e outra inteira, tá combinado? Pra ninguém ficar chateado aí no vídeo. Deixa eu te contar uma coisa, não precisa, gente, só usar na Páscoa e depois deixar a forma lá perdida até o ano que vem, não, não, não. Você pode usar também em festas de fazenda, olha que interessante, é muito legal, tem festa de coelhinho fofinho, enfim, vamos ser felizes que é o que rola, combinado? Então, feito. Nossas coberturas, sabor, chocolate branco, sim, sim, coberturas, vou fazer porque não derretem mais fácil do que chocolate. Ah, eu quero fazer com chocolate porque é chocolate, ah, tchache, então faça com chocolate, não tem problema, desde que você faça a temperagem, combinado está. Vamos usar, então, os nossos corantes especiais para chocolate, que são os corantes lipossolúveis. Vem cá, dá um zoom no negócio. Lipossolúveis porque ele é a base de gordura, então, vai dissolvendo chocolate, todo mundo vai ficar feliz e contente, seu chocolate não vai estragar por causa disso. Cores vibrantes, com certeza, cores vibrantes. Então, está aqui, já está derretido um pouquinho aqui, do meu, da minha cobertura com o verde. Era uma cobertura que eu já tinha, então, ela está um pouquinho mais grossa porque eu usei ela mais que uma vez, tudo bem, e não é por causa disso que eu não vou usar. Essa daqui eu tinha posto no micro, ó, fiquei falando igual a lã. E aí, ó, a bichinha acabou aqui ficando quase dura, tadinha. Vou colocar um pouquinho mais lá no micro. Mas, como isso não vai dar a quantidade, e agora eu vou ensinar vocês a tingir essa cobertura aqui, tá? Sabor chocolate branco, tingi-la de laranja. Vamos lá. Enquanto isso, na sala de justiça, enquanto isso, a gente vai colocar aqui, ó, tem um espacinho aqui, ó, verdinho da cenoura, tá? Então, vou fazer três, vou levar na geladeira. Enquanto está na geladeira, a gente tinge o laranja. Vamos lá. Se eu pegar com a colher aqui e colocar, de repente, vai dar uma moleca aí, eu não quero essa meleca que aconteça. Venho aqui, ó, com uma espátula, essas mesmas, gente, de passar manteiga. E eu vou vir aqui, ó. Tá vendo que eu tô empinando? Estão vendo, né? É isso aí mesmo que eu quero que aconteça, ó. Vim pra cá. Ó, já tô tirando todo o excesso. Aqui, como o meu dedo está todo higienizado, tô tirando o excesso dentro, sim, porque eu não quero que fica manchado e feio. Nem eu e nem você, certo? O que eu vou fazer da próxima? Vou pegar um pouco menos. Não é? E a gente vai dosando aqui, levemente, quando precisa. Elaine, você tá empinando? Tô. Tô empinando de propósito, porque eu não quero que esse verde vai lá onde vai ser laranja. Posso fazer ela inteira de chocolate? Pode. Chocolate que eu digo, é no tom de chocolate. Tem um pessoal que tá fazendo e tá ficando super legal também. Mas como eu quero cor, mais cor, por favor, nos nossos vídeos, então, exatamente por isso que eu estou ensinando você a fazer detalhes coloridos na mesma forma. É difícil? Olha, difícil até que não é. O que temos que tomar cuidado é pra não manchar um tom no outro, tá bom? E às vezes isso pode acontecer, mas aí a gente tem que deixar secar pra depois colocar aqui o outro tom que a gente precisa usar. Fechou? Principalmente quando um é muito próximo do outro. Combinado? O que você pode fazer aqui, ó, se tá muito líquido, vai voltar, certo? Na geladeira você pode deixar ela um pouco empinada em algum, sei lá, pote de margarino. Na verdade, eu sei que a geladeira de vocês, gente, não tem uma geladeira exclusiva pra isso. Você usa com os outros alimentos. Se você tem uma exclusiva, ótimo. Então, você chega, põe um potinho lá dentro e tá tudo certo. Mas aí você pode apoiar em qualquer outra coisa lá dentro, né, pra ela ficar um pouquinho apoiada, tá bom? Eu vou deixar uns 10 minutinhos, tá, gente? Porque eu quero bem sequinho isso daqui pra depois eu vim com laranja. E a gente, enquanto isso, vamos tingir aqui o laranja bem lindão pra fazermos a cenoura. Então, olha aqui, ó, nossa cobertura toda da Linda. Tem um pessoal que pergunta as coberturas que eu uso e eu vou falar, tá? Essa daqui, gente, é da Cical, tá bom? Essa é da Cical. Uso também Top Harold, tá ok? E também eu estou usando da Puratus ou da Mavalério. Quais são as mais branquinhas? Puratus e o sabor é maravilhoso, parece o laca, é sensacional. Da Puratus é a melhor, tá? Super fluida, bem legal. Eu tenho gostado bastante também da Mavalério, que tem sido bem fluida. E aí vem Cical e Top Harold. Tudo bem? Gente, não é que eu uma... Ai, nossa, agora eu vou deixar de usar. Para com essas coisas, hein? Geladeira, 30 segundos. Corrigindo, micro-ondas, 30 segundos. Então, continuando, ó, falando de coberturas, o que acontece? Essas são as melhores que eu encontro no mercado. Tá, e como você faz pra comprar, então, Elaine? Qual tá com o melhor preço? É o famoso oferta, né? E eu vou lá e compro qual que está com o melhor preço. Qual o melhor custo-benefício de tudo isso? Porque as quatro são excelentes. Porém, eu vou na qual que está o valor melhor, não é? Vamos lá. 30 segundos no micro-ondas, o que vai acontecer? Lembra, esses potinhos aqui, gente, eles aquecem muito mais rápido que qualquer outro potinho aí, tá? Então, controla o teu micro-ondas, povo. Por favor. Tá vendo aqui, ó? Se não, ficam os tabletes, ó. Ó. E aí, a gente tem que dissolver aqui, conversando com todo mundo, pra todo mundo ficar fluido, ó. Solver como? Misturando. Porque esse calor excessivo vai ajudar a eu derreter todo o meu chocolate. Ó. Por mais que seja cobertura, tem algumas coberturas que já estão vindo com uma porcentagem de manteiga de cacau, tá? Então, há uma porcentagem acima, assim, tá? De manteiga de cacau, então o sabor é muito mais presente no negócio. Vamos lá? Vem cá, ó. Corante. Pus ali. Tem uns corantes que precisam usar mixer pra diluir. O da Mago não precisa. É só misturar. Ah, e não fica, então, aqueles cristalzinhos, tudo perdido, um aqui, um na China? Não. Desde que você misture, né? Assim, só com a colher ou com a espátula, enfim. Não precisa o uso do mixer. Feito? Então, vem cá, ó. Tá um pouquinho grosso. Lembra o de baixo? Já estava grosso? Psss. Então... Ah, mas eu quero ele mais fluido, Elaine. Tudo bem. Então, você vai pegar um pedacinho de manteiga de cacau. É, vende ela, tá? E você vai colocar aqui. E vai derreter. Não ela derretida, tá? Você vai colocar ela aqui e com o calor ela vai derretendo e o chocolate vai ficando mais fluidinho. E melhor, de repente, para banhar maçã e todas essas coisas, tá? Como eu estou usando forma de acetato, isso não vai interferir no meu trabalho, tá? Não é o ideal, mas não vai ficar no ideal assim, visivelmente falando. O gosto de chocolate, ele não alterou, tá? Ele continua a mesma coisa. Vamos lá, então, pegar a forma de cenoura. Ela está aqui. Sabe o que eu fiz? Na geladeira não tem as prateleiras e aqueles negocinhos do lado para a gente subir? Gente, eu apoiei essa parte aqui, ó, no negocinho, onde encaixa e ficou empinado. Olha que legal, não precisei apoiar em produto algum dentro da geladeira. Ficou bem legal e deu super certo. Vem cá. Tranquilo aqui, né, povo? Ah, eu quero rechear. Tudo bem. Você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Fez isso, não fez? Aí, um pouquinho mais, né? Porque uma gosquinha vai ficar migulando o chocolate. Fez isso, né? Bateu aí, tudo tem que bater. Aí você virou isso dentro do pote, deixa escorrer o excesso. Mesma coisa de bombom, quando não tem as três partes. Aí você vai ter que tirar. Faz umas duas vezes para ficar uma casquinha um pouco mais espessa. Recheia e tampa, tá? Os meus não vão ser recheados. Vai ser recheados mesmo, de chocolate. Dessas coberturas deliciosas que estão aí no mercado. Fiz um. Partiu o outro aqui. E a gente já faz... Toma cuidadinho aqui para deixar um pouquinho do verde, né, gente? Vai ficar tudo lindo, não é verdade? Bem, algo muito simples de fazer. Tranquilérrimo. Não precisa ter muita experiência. Não é? Até porque eu estou usando cobertura para salvar a galera aí. Né? Que esses sabores são gostosos. E tudo mais, gente. Ó. No que eu estou batendo... Tá vendo aqui que a bolha subiu, ó? Exatamente isso, tá? Ó. Ó, aqui eu não tomei cuidado. Você viu? Vem pra cá. Oxe, menino! Pra baixo. Tira o excesso aqui, ó. Aqui não esquece a cabeça. Depois vai endurecer. E vai ficar super fácil de tirar isso no final das contas, tá? Ó. Tiro aqui. De novo aqui, ó. Lembra que eu falei que ia colar uma atrás do outro? É exatamente esse que vai... Ah, mas vai! É ele mesmo. Já foi escolhido. Ó. De novo aqui. Só pra não fazer o barulho chato aí pra vocês. Mas na verdade eu faço aqui, tá? Tudo bem? Ai, olha uma outra opção. Guardanapo. Teu bebezinho tá dormindo, né? Acabou de dormir seu filho. Você começa a fazer esses barulhos de bater forma. Põe o guardanapo embaixo, ó. E bate. Que o barulho é bem menor do que você ficar aí acordando a criançada. Que acabou de dormir e você conseguiu finalmente fazer a sua produção aí de doces. Tudo bem? Geladeira. Dez minutos ou até a cenoura aqui ficar opaca embaixo. Ok? Olha que legal, gente. Ficou pronto. Venho aqui. Batidinha de leve. E olha que graça. Ai, quebrou. Fica em paz. Não esquenta a cabeça, não. Você pode colocar uma gotinha do laranja e colar. Aqui descolou, certo? Você vai passar um pouquinho do laranja aqui no verde. Porque é exatamente esse que a gente vai colar, tá, gente? E eu colei aqui de volta, ó. Nem dá pra ver emenda. Tá? De verdade, não dá. O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô aquecendo, tá bom? A forma. E aqui, a gente vai fazer bem rapidinho. Coloquei uma aqui. Ó. Vou dar uma segurada aqui pra não andar. Vou tirar. Porque senão vai derreter a cenoura. Fato, né? E a gente não quer isso. E aqui também, ó. E a gente une os dois lados aqui da nossa cenoura. E tá unido os dois lados da cenoura. Tá? Aqui depois, ó. Ixi, ó. Até puxei e já até uniu. Coitada. Ó. Passa aqui. O chocolate pra ficar. Tá bom? Pode passar uma faquinha que você vai acertando. Tchau. Tchau. Tchau.